Os perigos da busca pelo corpo perfeito. Depois da retirada das costelas para afinar as cinturas, agora está na moda uma cirurgia para remodelar as costelas. Mas até que ponto esse procedimento é seguro? E quais são os riscos do pós-operatório? Nossa costela, ela é dessa forma aqui. O médico, ele quebra. Eu quebrei seis. O corset que a gente usa é tipo um gesso. Não pode tirar esse corset só para tomar banho. Uma nova técnica tem feito a cabeça das blogueiras. Perdi 12 centímetros. A mulher está um pilulão. 12 centímetros! Promete a cinturinha fina desejada por muitas mulheres. Mas os riscos não podem ser ignorados. No pulmão, por exemplo, ela pode fazer uma perfuração pulmonar que a gente chama de pneumotórax. E isso é muito grave e pode levar à morte. A cintura fina figurou como padrão de beleza feminina pela primeira vez na história, há mais de 3 mil anos, no Egito Antigo. No século XIX, os espartilhos apertados eram regra. E até na era de ouro de Hollywood, quando um pouco de gordura era padrão de beleza, a cintura marcada não podia faltar. Aqui na cultura brasileira, a cinturinha de pilão é o aspecto clássico do corpo violão. O Domingo Espetacular conversou com três famosas que se renderam ao bisturi. E desvenda agora o que está por trás dessa técnica de afinamento da silhueta recém-chegada ao Brasil. Remodelamento costal. O nome da cirurgia é autoexplicativo. Por uma cicatriz bem pequena nas costas, mais ou menos 0,3 a 0,4 centímetros, a gente tem acesso aos últimos arcos costais, normalmente o décimo, décimo primeiro e décimo segundo. Então a gente usa uma tecnologia que é um ultrassom chamado piezo, que a gente vai fazer um enfraquecimento ou uma fratura controlada desses arcos costais. Fratura controlada de arcos costais. Tradução, a partir de dois pequenos cortes nas costas, o médico quebra as costelas com precisão e gera um enfraquecimento, que possibilita a mudança na posição delas. Em média, o procedimento dura entre 40 minutos e 1 hora e é feito com anestesia geral. E aí depois com o uso do corset, que é fundamental nessa cirurgia, a gente vai conseguir realmente mudar esse ângulo. O corset nada mais é que o velho espartilho. É ele que faz o trabalho de reposicionar as costelas fraturadas. Três meses. Eu só tiro pra tomar banho. Apertando todos os dias. A meta é reduzir entre 7 e 15 centímetros. Babi Muniz operou há menos de cinco meses. Não revelou quantos centímetros de circunferência perdeu. Uma cirurgia tão rápida, sabe? Fiquei muito satisfeita com o resultado e foi só realizada. A influenciadora descobriu o procedimento pelas redes sociais. É 40 minutos mesmo pra fazer esse procedimento e você sai no mesmo dia. Eu falei, nossa, é tipo fazer a unha. Tão rápido quanto fazer a unha, mas mais perigoso. Bom, as nossas costelas têm uma função primordial no nosso corpo. A primeira delas é auxiliar na respiração. E a segunda função é dar proteção aos órgãos internos, como coração, pulmão, rim, fígado e baço. Se em algum momento essa costela sai da posição e, por exemplo, ela perfura ou ela corre pra dentro, ela pode perfurar um órgão principal. Também pode ocorrer problema na cicatrização, que altera pra sempre a estrutura óssea. E pra existir uma consolidação óssea, a gente precisa que essa estrutura não fique mexendo. Mas é uma estrutura móvel. Então, com isso, existe um risco do que a gente chama de pseudoartrose, que é a não consolidação dessa estrutura. Com isso, você pode ter dor crônica e mobilidade torácica anormal. Sem falar da dor do pós-operatório, a influenciadora Paula Freitas diz que dormiu sentada por mais de uma semana. Era uma delícia ficar em pé, mas como que eu ia dormir aqui, ó, em pé? Não tinha como. Então, eu tentava inclinar, eu falava, ai, machuca. Quando eu sentava, dava pra aguentar. Então, os oito primeiros dias de perrengue foi o fato de ter dormido sentada. E ter que depender das pessoas também. Paula já tinha feito uma cirurgia plástica há pouco mais de um ano. Limpei braço, perna, tudo. Me refinei. E aí, até então, eu não sabia que eu poderia deixar a cintura mais fina. E aí, eu olhava ainda no espelho e achava que não tava bom. A nova técnica chegou ao Brasil há menos de dois anos. Custa entre 25 e 30 mil reais. Foi inventada por um médico russo. Kasbek Kudzaev é cirurgião plástico, mas também tem formação em ortopedia. Criou o método de remodelamento costal em 2017 para substituir a retirada de costelas, que era a técnica usada há mais de 20 anos para reduzir a cintura. A empresária Mariana Polastrelli, mulher do cantor Eduardo Costa, volta e meia era apontada como alguém que havia retirado as costelas. Eu levei fama que eu tirei a costela a vida inteira. Eu falei, gente, eu nunca tirei, eu nunca fiz nada. O dia que eu fizer, eu vou contar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiz de um dia para o outro. Desde a cirurgia de remodelamento há um mês, Mariana compartilha o pós-operatório nas redes sociais. Eu gosto de ser transparente naquilo que a gente faz, a gente mulher. Para as outras mulheres não se sentirem, ai meu Deus, ali é tudo natural, natural. Eu tô super feliz com o resultado. A remodelação é menos invasiva que a retirada das costelas. Os resultados, a longo prazo, a gente sabe que são exatamente iguais, com os riscos muito menores. Nós entramos em contato com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para saber as recomendações da instituição para quem deseja fazer o procedimento. Eles não quiseram comentar. A grande questão é o futuro. Como as nossas musas ficarão com o passar do tempo e o envelhecimento inevitável? É uma cirurgia extremamente recente e nós não sabemos os efeitos a longo prazo. Mulheres lindas em busca de uma perfeição que parece nunca chegar. O conselho que eu dou é a gente tentar se aceitar como é que a gente é e óbvio que a gente pode melhorar. E dentro disso existe sim atividade física, cirurgia plástica, maquiagem, vestuário. Mas dentro do nosso limite, a gente tem que entender que a gente pode ser melhor e o comparativo é nós com nós mesmos. Obrigado. 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 Obrigado.